Horas infinitas de pontapés na bola Horas de diversão eram a seguir à escola Castelos na brita, a roupa suja de cal A vida sem futebol nunca seria igual Tentar imitar o figo e o simão sabrosa Vamos para o treino, sensação maravilhosa Ter as meias rasgadas e os joelhos folados Sem dúvida nenhuma, momentos bem passados Dar tudo pela equipa em qualquer partida Jogar com o Tiago e o João, fazer amigos para a vida Reclamar uma falta ou marcar um grande gol Ver quem come mais sandas no final de cada jogo É o balneário, é o banque e as viagens não tocar É uma linha, é a galhofa, o mistério e os convocados É o estádio, é a relva, os estágios e os jantares O ambiente e a galhofa e uma família para amar Três treinos por semana eu não largo a bola Mesmo assim ainda jogo nos intervalos da escola E é hora do treino, queremos começar Ao mistério, espero um pouquinho da gente a equipar Começar com o marinho e nada mais interessa Vamos ver o melhor momento para sacar uma cueca Comprei uma bota nova, limpei-as na perfeição E depois, passado um ano, já podem ir para o peladão Fomos jogar muito longe e pressa é o que eu tenho Mas não podemos ir embora, ainda está alguém no banho Há sempre um que tem mais pinta, o outro diz muitas asneiras Há sempre um colega que tenta jogar sem caneleiras Há o mais trabalhador e o que odeia aluncamentos Todos nós vamos guardar para sempre estes momentos É o balneário, é o banque e as viagens não tocar É uma linha, é a galhofa, o mistério e os convocados É o estádio, é a relva, os estágios e jantares O ambiente e a galhofa e uma família para amar Oh, 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 sentimento ideal Oh, 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 futebol e não há nada igual É o balneário, é o banque e as viagens não tocar É uma linha, é a galhofa, o mistério e os convocados É o estádio, é a relva, os estágios e jantares O ambiente e a galhofa e uma família para amar E uma família para amar Oh, 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 sentimento ideal Oh, 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 é futebol e não há nada igual Oh, 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 é futebol e não há nada igual